O R7 vai mandar só putaria O R7 vai mandar para as meninas O R7 vai mandar só putaria O R7 vai mandar só para as meninas Ô nominha, rei princesa Ô nominha, rei princesa Pira o meu R7 e pula a caboceta Pira no meu pau E pula, 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 Tô novinha, ei princesa Tô novinha, ei princesa Tira no R7 e pula a cabuceta Tira no meu pau e pula a cabuceta O R7 vai mandar só putaria O R7 vai mandar para as meninas O R7 vai mandar só putaria O R7 vai mandar só para as meninas Tô novinha, ei princesa Tira no R7 e pula a cabuceta Tira no meu pau e pula, 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 pula a cabuceta O R7 tu vai fazer uma loucura O R7 tu vai fazer uma loucura Escorrega, desliza na picadura, senta Escorrega, desliza na picadura, senta Escorrega, desliza na pica Ô novinha, ei princesa Ô novinha, ei princesa Tira no R7 e pula a caboceta Tira no meu pau e pula a caboceta Tira no meu pau e pula a caboceta